Vamos lá, para o terceiro dia de trabalho com ele, né? Você viu que os outros dias eu primeiro dei uma guia, calmei, para poder raspar, para conhecer. E hoje eu já quero começar meu dia normal, como é o dia de qualquer cavalo, né? Começar raspando ele, tá? Por que eu fiz isso? Porque ele quer me morder, tá? Ele tem um pouco da cernilha dolorida, agora eu tenho que fazer ele confiar na minha mão, tá? Cadê o cavalo querer me morder agora há pouco? Tá vendo a punição como que é? É, uma batidinha de nada, na hora certa, no lugar certo, tá? Vem o resultado, o cavalo entende e me respeita. Não vai mais tentar? Pode ser que tente, então eu tento sempre esperto, como meu cabinho está pronto, porque se ele vir novamente, dou a punição, mais nada, né? Entro ali com o ato de punição e faço ele me respeitar só, tá? Então, gente, ato de punição como que é? Fez, deu tempo dele entender um pouquinho e acabou, e ele já respondeu, né? Que entendeu o que aconteceu, tá? Então, cavalo que morde, se eu sou ligeiro, se eu sou esperto, a minha reação é essa, tá? Foi a pontinha do cabo que estava na minha mão, podia ter sido um tapa, tá? E vocês viram que não foi um algo que bateu de doer, de espancar, que ele só arrancou a cabeça de volta, né? Não teve nenhuma outra reação, tá? É isso que eu estou sempre buscando nos meus animais. Tchau, 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 tchau.